rapaziada e moçada sejam bem vindos a missão visão de túnel no pesadelo o gui shooter está na área mais uma vez galera para vocês iniciarem essa missão secundária queria fazê-la vocês terão que ir até uma locação que eu vou mostrar pra vocês no mapa agora vocês terão que ir até esse símbolo balão branco com essa frase a casa soltando fumaça vermelha galera quem não tiver o gancho terá que ir por esse caminho desse túnel que está na minha frente e quem tiver o gancho poderá ir pelo caminho que eu irei já já vocês irão ver antes vou naquele evento que apareceu ali é o vendedor aleatório é mesmo deixa eu ver o pangaré tem nada mentiroso tem nenhuma arma de nível laranja que eu pudesse comprar ela tchau voltar para a área segura para poder passar por ela ai se matou na armadilha espinhos vai se matar também vou te ajudar vai lá aciona a armadilha no carro isso me impediria que algum zumbi uma zumbi viesse até aonde eu estaria abrindo a caixa opa ai não apanhei também quase que coloquei o sangue meio da tela uma ficou espetadinha a outra vai ficar também beijo tem que parar de colocar o sangue meio da tela tá bom tem que ir fino coloquei preciso de um voluntário e uma voluntária vem você nada vazio que miséria vem cá já que você apareceu veio até a mim escutando os meus passos vai beija ai o armário e agora toma olá olá também também olá rapidinho por essa nem eu nem eu mesmo esperava não quebra não ai foi rápido também carteira cosméticos que incremento é esse? não achei que era um incremento café que bosta uuuuuh uuuuh uuuuuuh ufu uuuuh uuuuuh uuuuh Uuuuuh Opa, que rapidez também, beleza, agora sim, no incremento e foi o gladiador, nível 2 De dano, que beleza, mais rápido, acabou o efeito da camuflora, vai que miséria, o caminho Que eu vou fazer galera, é aqui, por eu ter o gancho, e quem tiver o gancho é só vir Por esse túnel, que ele é mais curto, dessa forma tem como passar para o outro lado Dali no mapa, mais rápido, mesmo com esse bloqueio, com essa parede de concreto, é só Vocês mirarem, lá em cima, eu tinha que vir atrás de mim, lá em cima no viaduto, e usar o gancho, é só cancelar e agora rolar, não rolou, mas pelo menos amorteceu a queda Galera, tem bem um suicida, ó lá, toma, vira um Vai, esse camuflo, vou apanhar, ai, apanhei, mesmo ter usado a camuflagem, foi você que bateu, toma, não foi você que bateu não, ué, ele levantou, eu abaixei para poder lutar o cadáver dele, achando que ele estava no chão, o cadáver dele, olha o zumbi que me bateu, cadê, ó, ela tá ali, me bateu, toma, como eu vinha falando galera, e eles me deixaram, vou mostrar para vocês a locação de um suicida, ele costuma aparecer aqui galera, acabou de sair da traseira da van, era ele mesmo que eu queria mostrar para vocês fiz ele se auto explodir, com um gancho, eu mostrei para vocês galera, aqui no jogo, agora vou mostrar no mapa, onde ele fica, bem aqui ó, debaixo do viaduto, nessa locação, e também galera, sai um outro suicida de outra van, aqui é a garagem do Jafar, e aqui na porta, da garagem, nessa área segura, que é a área segura do Jafar, também tem uma van, justamente onde eu coloquei o waypoint, e nessa outra van, também sai um outro suicida da traseira, nessa outra van, eu mostrei galera, essas duas locações, porque quando eu joguei a gameplay da da missão, soco nos rins, que foi a terceira missão secundária, da bruxa, a Dahlia né, eu não lembrava desses dois suicidas, e nessa gameplay específica, que eu falei para vocês, eu joguei, na área de quarentena, tartaruga de pelúcia, que lá dentro também tem um suicida, foi até bom, para poder ter mostrado, para vocês, o atalho que eu fiz, que vocês também poderão fazer, sendo que vocês poderão, também, caçar esses suicidas aqui, os dois que eu mostrei, no mapa, mais um container aqui, com o Lutz, ela é viral, estou na respiração dela, ela está aqui atrás, ali atrás, what the fuck galera, ela está bugada, aqui, opa, subiu, desceu, subiu, desceu, ahahahah, olha lá galera, será que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer? ai, ela não subiu galera, eu queria dar uma voadora nela no ar, ahahahah, ai, valeu a intenção, mas a conclusão foi péssima, e o atalho foco né galera, vocês viram, que bug escroto, mais escroto ainda, foi ter colocado, um slag no meio da tela, que bosta, toma, zumbis, dos minhocos, são zumbis baianos, mais uma vez, um abraço ai, para os baianos, a gente tinha citado eles também, e outro aqui em play, agora sim galera, aqui fica a casa soltando a fumaça vermelha, não dentro da savana né, obviamente, está ali ó, ela não deixa galera, de ser uma casa, porém, como vocês podem ver, aqui, é um depósito, de carros velhos, galera, após eu interagir, com essa porta aqui, assim, que eu interagir com ela, melhor dizendo, vai rolar, um diálogo, uma cena, e o diálogo obviamente, com o npc, que está aqui dentro, e após, terminar, essa cena, irá rolar, de fato, um diálogo, pelo rádio, com o outro npc, e aí sim galera, que passará, aparecer, aqui na aba missões, a missão secundária, que irei fazê-la, como vocês podem ver também, que ela ainda não está disponível, enquanto isso galera, estiver rolando o segundo diálogo, após a cena que vai rolar agora, eu estarei luteando ali, ao redor, lá perto daquele galpão, Finalmente, achei que ninguém viria, continue soltando fumaça vermelha, e vai receber visitas de tudo que é tipo, só sobrou vermelho, enfim, você está aqui, então funcionou, entregue este envelope a Aziz no bazar, diga que é para o Ryan, fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido muriático, éter dietílico, fenil nitrato, não é bem uma receita da vovó, Alguém me deu uma lista de compras com fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido muriático, éter, etílico e fenil nitrato, Então alguém acabou de te dar receita para cozinhar a batida, é uma afetamina de merda que os capangas do Rice tem usado para ficarem acordados por dias, os voláteis são mais tranquilos do que alguém cheio dessa coisa, Talvez eu deva tirar esse cara de circulação, Na verdade precisamos muito de fenil nitrato, é um desinfetante de laboratório e não temos mais nada, Você quer que eu pegue os itens da lista? Pode crer, depois me encontra na torre, eu tenho uma ideia que vai detonar os planos deles, Uma faca que borsa, Agora galera, apareceu a sugestão na tela, é só aceitá-la, Pronto, visão de túnel, Não tinha aqui mais essas plotas, Tinha mais alguns gogumelos aqui, Clure-rescentes, Pega aí, Pega meu filho, Pega, Como se ele fosse pegar, Eu falando né, Eu apertei o botão, Mais de uma vez, Mas não, Pegou, Camelão, Volta, É pra ter voltado, Voltou um pouquinho de nada, É pra ter voltado um pouco mais, Isso, Até que enfim, Joias, Mais uma rapa, Poder ser vendida, As vezes sai viral, Naquele bueiro, Principalmente quando estamos de costas, Vai lá, Falei, Chupa, Vai lá, Fui falar, Toma, Vai lá, Bueiro aberto, Vai, Vou apanhar, Vou apanhar, Não apanhei, Ai, Deu a voadora, Linha reta, Ela foi pro lado, Ah, Vem pra cá, Vem, Vem cá, Dá a cabecinha, Toma, Cês viram, Deu a voadora, Deu a voadora, Deu a linha reta, E ela foi pra esquerda, O corpo dela, Foi ameaçada pra esquerda, Mais uma desesperada, Quebra não, Quebra não fácil, Arrumpamento fácil, É sacanagem, Não, Não, Deu a voz, Boa, Não, Já te ouvi, Já, Não, 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 Olá? Voltei pelo mesmo turno, galera Vocês viram que é só usar o gancho Na parte de cima Pensei que ia sair um viral daquele boeiro Também Ó o carrinho Eu avisei Nessa área segura que tá O Aziz Pra lutear Nessa casa aqui Pelo menos aqui no térreo Vai Olha lá, tenta me agarrar, vai Isso, toma Vai, olha a opção de me camuflar Vai lá Deixa eu me camuflar em paz Vai, ficou quietinho lá Olá Intrometida, ninguém chamou aqui Ainda Pertinho Vai, mais um pouco Isso Lutador Fica aí, cadáver Desapareça não Já já vão usar O seu sangue Para me camuflar de novo Ah, não é preciso Não vou precisar não Vou na área segura Pegar só o saquinho Tá bom Ali está, galera O Aziz Vou interagir com esse pangaré Não sei se tem alguma arma De nível laranja Também comprar Vender As três armas que eu peguei Não tem armas Armas de nível laranja Pronto, vendi as três armas Depois venderei Os itens valiosos E a Aziz Você é o Aziz? O Ryan me enviou O que aconteceu com a Sun? O que você acha? Vocês se arriscam muito por aí fora Olha, eu tenho de tudo Menos o fenil nitrato Então você não tem o que preciso Isso não vai servir para o Ryan O que eu posso fazer? O mensageiro quebrou o carro no túnel ontem de noite Ele está com a Sun E o fenil nitrato está preso no porta-malas do carro Se você quer, vai lá pegar Porque em Haram não tem mais Esse é o último carregamento que alguém vai encontrar Como é o carro? Branco, eu acho É tudo do que me lembro Um carro branco Então vai mesmo fazer isso? Ryan não gosta de se desapontar Você deve ser bem durão Se não morrer com isso Eu acho que terei uma ótima oferta para você Como assim uma ótima oferta? Você não é vendedor? Vendedor é aquele pangaré ali Galera Já que eu estou perto aqui Da outra locação do suicida Vou mostrar para vocês Se a van estiver aqui Que as vezes ela não está mais lá Está ali a van É só chegar perto da traseira Que o suicida sai Ai! Isso aí é aqui, galera! What the fuck, galera? Ai, estou meio da cara ainda Bom, vocês viram, galera? A bugada desse zumbi Vai sair o suicida Dez dentro Olha lá, galera! Saiu! Vou mostrar já já para vocês A locação já tinha mostrado, né? Antes Sai! Vou ficar quietinha aqui Na área segura Aqui, galera É a área segura do Jafar Que eu tinha mostrado para vocês antes Agora vou mostrar de novo aqui É justamente onde Eu tinha mostrado para vocês antes Ai! Não para a sua besta Não vai para lá! É aqui Essa outra van Fica ali onde eu mostrei para vocês Vocês viram que saiu o suicida Mas antes de sair, galera Vocês viram A bugada Que o zumbi deu ali na van Que ele estava dentro da van E depois Ai! Bosta! Quase morrer Depois da van Depois que ele saiu do bug, galera De dentro ali Da van Se vocês voltarem o vídeo Eu vi E tive essa impressão, né? Pelo menos tive essa impressão Mas acredito que foi isso mesmo O corpo dele ficou pela metade Ficou da cintura para cima Somente Da cintura para baixo As pernas dele Dele Foram cortadas Vem cá, dá a cabecinha, anda Ah! Já tem uma aqui em cima Ah! Eu perdi até com vocês, não Eu queria lutar o cadáver daquele suicida Mas não vou perder o tempo, não Vem cá, de graça Vai brinca o carrinho, vai Tchau para vocês Ai! Tchau para mim carruflar Não precisa, não Galera, são dois túneis Que eu tinha mostrado para vocês Esse, o mais curto Não é esse que fica o carro branco É num túnel maior É num outro túnel Onde eu falei para vocês irem Quem não tiver o gancho por ele Que é o caminho Aqui, ó Quem não tiver o gancho Que é o caminho para fazer Por aqui Ir por aqui, né? Até o O balão branco Aquele símbolo que eu tinha mostrado no início do vídeo Ali tem um cuspidor em cima do olhos Ai! Fiquei preso aqui na bagaça do carro Por isso que eu não consegui esquivar A cuspida dele Vou subir aqui, galera E eu vou Cair Com a explosão Ai! Não explodiu Exploda Ai! Falei Não tem como Esquivar dessa explosão Cadê o cuspidor? Morreu a praga Tem aqui o bruto Vai! Passa por ele O bruto é aqui dentro Antes de matá-lo De enfrentá-lo E matá-lo E aí, brutão Não, não Sua barra de concreto Contra a minha marretona Toma! Só no kengo Isso, dá a cabecinha Dá, toma Às vezes, galera Ele bate rápido Às vezes ele bate lentamente Vocês poderão Usar isso A favor de vocês Toma Vai, stamina Representa Ai! Que delícia O kengo dele E aqui, galera Está o carro branco E aqui está O pacote Aman, conseguiu seu fenil nitrato Fantástico Traz daqui Sai da frente Placa Stop Estava na minha frente Quero estopar nada Não quero parar nada Meu, hein Ai, não foi Ai É um tantinho de nada Pronto Foi um tasquinho Tá lixei Olha a frente Não precisa me camuflar Aqui A placa que eu derrubei Na corrida Não precisa me camuflar Porque aqui em cima Vou arrumar aquela caixa branca ali De arma E aqui não vem Zumbi Só se for Alguma viral Alguma viral Que me veja E vem aqui Ah, faca Que bosta Vou lutear mais uma van Da polícia Galera Vocês Poderão vir Até esse Túnel Para lutear Essa van Da polícia Como vocês podem ver Esse túnel É bloqueado Não tem mais acesso E até Os zumbis Chegarem aqui Vocês já roubaram Essa van Da polícia Por causa Da quantidade De carros Que tem aqui Ai Estava no finalzinho A abertura Foi Mais joias Beleza Opa Cacete Místico De nível Violeta Vou mostrar no mapa Onde fica A alocação Desse túnel Ele fica bem aqui Usar essa arma Para poder Grafitar outra arma Cacete Rivolatário Hunter Eu nem sei Se eu tenho Já essa arma No estoque Colocar Berserker Era o único Que eu tinha Mas o zumbi Se matou Templar Essa arma Já tem Bastante manuseio Colocar no executor Aproveitar mais um pouco O dano Vou colocar um templário Mesmo Pronto A arma Foi com 2286 De dano Que beleza Depois guardarei Guardarei ela No estoque Vai Sabe aí Fiquei preso Nas malas Estava no teto Do carro Nas bagagens Melhor dizendo Por aqui Vou evitar Os zumbis E é o caminho Para poder pegar Um airdrop Está bem ali A caixa Mais labaredas Opa Sim Sete Um 310 Que beleza E é o E é o Ro E é o Não tem arma de nível laranja? Vem cá, tenho um negócio especial pra você. É mesmo, pangaré? Vou guardar o cassetete. Já tinha ele? De nível violeta ou não? Ah, já tinha nível laranja. Estava na dúvida se tinha ou não. E o de nível violeta ficou com mais dano ainda. Com mais dano ainda. Sai da frente. Ah, ruim tendente. Pra poder entregar os airdrops que eu tenho. Vou aproveitar pra subir mais um nível de lendo. Vou ver quantos airdrops que eu coletei. 9. Subi mais um nível. Vou colocar o nível 21. Obrigado pelos documentos. Então você chegou antes do Ryze na entrega, né? Isso é impressionante. E agora igualei. A estamina. Como eu queria. E os próximos pontos. Vou subir mais níveis de lenda. Vou aumentar. Os danos das armas. De fogo. Pra também ficarem. Todas nas mesmas quantidades. Quatro. Cada um. E aí eu vou aumentando. De um em um. Depois. Né? Posteriormente. Essa é a minha estratégia, galera. Não tem também arma de nível laranja? Muito bom de vender. Você é incrível. Valeu pra você achar isso de mim? O Ryan não vai pensar o mesmo quando isso tudo acabar. Tenho uma ideia melhor. Leva isso aqui pra ele. É de aloveno. Um medicamento pra dormir. Deixa ele cozinhar isso e logo logo os capangas do Ryze vão estar na terra dos sonhos. Eu não acho que o Ryze vai gostar disso. Provavelmente não. Mas eles merecem dormir. E não há mais fenil nitrato, então acho que o negócio está fora de circulação. Gostei da sua ideia, man. Vai dar algo. Para os soldados do Ryze dormirem. Se fosse eu, daria lá chance pra eles cagarem muito. Ai, ai. Agora tem que voltar lá nos caras. Nos caras não. Num cara, né? Melhor dizendo. Tem que ir até o NPC. O primeiro NPC. Que eu interagi com ele. Na casa que estava soltando fumaça vermelha. Ai, passei pela moita. Não, não. Toma. Só porque aqui... Me agarrar. Tarado. Acabuflar. Ai. Tem dois armários aqui de metade. Poder arrombá-los. Vou pegar mais incrementos. Olha as armas que eu não apacou. Não. Pegou a caixa. Ah, já tem zumbi. Atrás de mim. Ah, volta aqui. Vem. Já percebeu. Foi até mim. Galera, as minhas gameplays acabam sendo um pouco mais longas. Porque eu lutei muitos lugares por onde eu passo. Berserker. Cosméticos. Isso é bom. Outro berserker. Que beleza. Porque vocês ficam sabendo onde tem os loots. Para quem não conhece, principalmente. Ah, vou aproveitar. E aqui na farmácia pegar o... Só poder pegar o incremento executor. Não demora muito. Aqui. Peguei. Já lutei várias vezes. Nessa farmácia. Você vem cá. Aí, peguei o incremento. Acho que foi o colosso. Fui olhar para o carro. Não vi. Tinha visto. Aparentemente que era o incremento. Será que é o colosso? Não é assassino. Não tinha incremento assassino. Vai você ficar de costas. Ai. Cadê tu? Não, não. Ai. Isso, abraça a parede. What the fuck, galera? Ai. Ai, vocês viram, galera? Apaguei o invisível. Ai. O personagem apagou o muro. Ai. Terceiro bug. Velho. Na mesma gameplay. Que isso. Os bugs poderão pedir música no Fantástico. Ah, se renovaram ali, mas não vão arrumar de novo, não. Se renovou. Ah, se renovaram aqui os itens de cavitação. Mas não precisei levantar de novo a mala do carro, olha lá. Que bom. Ah, ali fechou. Não vou abrir, não. Ai. Amorteceu a minha queda. Toma. Apanhou duas vezes. Ai. Bosta. Tadinho de zumbi. Amorteceu a minha queda. Depois teve a cabeça picada. Abre a porta. Se não abrir essa porta, vamos botar fogo nessa merda. Você quer ser queimado vivo? Entrega logo o bagulho. Não vale a pena morrer por isso, Ryan. Entrega logo. A gente tá cansado de pedir com calma. Os bandidos rivais. Ai. Não apagou. Não finalizou ele. Ai, eu quero te apagar. De forma diferente. Vai ser desse jeito então. Ai, fui encercado. O que eu bato? Atacando os zumbis? Estava atacando os zumbis. Já não ataca mais. Vai. Apanhei. Tem que me curar. Tira as porradas deles. Cada porrada que eles dão, tira muito dano. Não finalizou. Dito também. Que bosta. Cadê ele? Ele saiu de baixo. Toma. Ai, julgou essa bosta em mim. Vem cá. Não, sai não. Vem você, vem. Ah, para de balançar as mãos, cara. Desce com a arma. Irmãos. Isso. Até que enfim. Cheguei de passar vergonha. Pelo menos eu não consegui finalizar desse jeito. Vem cá. Só sobrou você. Vai de marretão. Errou. Toma. Não morreu. Basta, mina. Representa. Errou. Toma. Agora morreu. Agora morreu. Ah, é água de arremesso, não. De novo. Peguei mais armas e arremesso. Três armas. Corpo a corpo. Tem mais. Quatro. Opa, pensei que fosse arma. Corpo a corpo. Aquele lixo. Cinco. Seis. Aí, ventaio cheio. Claro que está cheio. Hum. Essas bagaças. Aí, mais bagaça aqui. Esses lixos que eu não uso. Tem mais arma? Corpo a corpo? Aparentemente não. Agora é só interagir com o tal do Ryan, né? Ryan, sou eu. Consegui o que queria. Abre. Obrigado. Eles estavam prestes a incendiar esse lugar. Quem eram esses caras? Rivais. Não tem mais fenil nitrato em Haran. Então, eles esperavam conseguir a última encomenda. Toma aqui. Um adicional por me quebrar esse galho. Acho que esse vai ser meu melhor trabalho. É um prazer negociar com você. Conselho de amigo. Depois que terminar isso pro Rice, vai pra outro lugar. Não fica aqui. Já estou à frente de você, amigo. Não, eu acho que não. Vamos com o carrinho, irmão. Olha o carrinho, hein? Ai. Derrubei. Apenas uma zumbi. Ah, não vai aquele vento nenhum. Ai, não está pedindo. Pra poder ir. Mais x peixe que eu vou ganhar. Olha lá. Ai. Ai, que delícia. Desça aí, meu filho. Desça. Não importa. Você não pode me alcançar aqui. Dá recompensa logo, vai. Tome da minha vista. Obrigado, meu amigo. Colosso. Tome. Você merece. Ah. Desceu. Haha. Eu morri aqui embaixo. Ai, ai. Tadinho. Sai daí. Não vai perder tempo pra gente matar, não. Vai ser que eu não agarrar. Quer fazer negócio? Quer se você tiver arma de nível laranja? Não tem. Minha grana só vai aumentando. Agora eu vendei os itens valiosos. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. É mesmo, pangariazão chatão. Galera, essa foi a missão secundária visão de túnel que joguei e finalizei. Vou encerrar e voltarei em breve na próxima gameplay de outra missão secundária. Até lá. Tchau. Tchau.